E a polícia fez em Itajubá a operação Ouro de Tolo. Uma quadrilha estava furtando material que fica dentro de catalisadores de veículos e que é muito valorizado no mercado paralelo. De acordo com a Polícia Civil, o equipamento vem montado dentro de uma cápsula feita de aço inoxidável. E a peça possui uma camada de metais nobres, como o paládio, platina ou ródio. O valor do paládio atualmente é de R$ 471,00 por grama, enquanto o da platina é de R$ 184,62. Esses metais têm uso em diversas aplicações da indústria e por isso são visados. Depois de furtado, o catalisador é vendido no mercado paralelo. Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos foi encontrado em Itajubá, quando teve o mandado de prisão cumprido. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Já no estado paulista, os mandados foram cumpridos na cidade de Lorena e Guaratinguetá. A primeira fase da operação aconteceu em 2023, quando um jovem de 22 anos foi preso.